Olá, boa noite. A entrega à iniciativa privada da gestão de serviços públicos tem sido arma do governo Michel Temer e de governos estaduais e municipais contra a crise. A promessa é sempre a mesma, reduzir despesas e melhorar a qualidade dos serviços, ter mais gastando menos. A prática, porém, não tem confirmado a teoria. Os presídios de Manaus, por exemplo, eram privatizados, custavam quase o dobro da média nacional sobre a gestão, desnecessário falar, uma tragédia humanitária. A privatização das telecomunicações é citada como modelo de sucesso. Os investimentos privados foram mesmo cruciais para a difusão da telefonia celular, mas a qualidade do serviço é uma lástima. E, em dezembro, foi aprovado um pacote que doa patrimônio público na casa das centenas de bilhões de reais para as teles e ainda anistia outros tantos bilhões em multas. Um desavisado pensaria se tratar de país muito bem economicamente, mas não. É país em crise e que aprovou restrição de investimentos em saúde e educação. A questão é um escândalo em si, mas, para a discussão feita aqui, o que importa é, se as teles são esse exemplo todo de boa gestão, por que dependem dessa benevolência governamental? Não se trata de defender a estatização desenfreada ou que os braços do governo alcancem todas as atividades. Longe disso. Há setores que devem ser geridos pelo governo, outros pela iniciativa privada. Existe gestão privada boa e ruim. Gestão pública da mesma forma. Tem corrupção nos serviços privatizados, como há na gestão pública. A Lava Jato, não custa lembrar, refere-se à corrupção na relação público-privada. E há serviços essenciais que o Estado não deveria delegar. Quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2017, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar.